Bom dia, gente! Ainda de pijama, começando um novo vlog aqui pra vocês. Hoje é quinta-feira, no último vlog vocês acompanharam aí, né? Os dias que eu fui lá pra mãe, que eu fui terça e quarta. Mas hoje é quinta, como eu terminei a pintura lá. Agora sábado que eu volto lá pra ajudar, né? Com a questão da mudança, da organização e tudo mais, gente. Hoje minha quinta-feira está imensa, de tantas coisas que eu tenho pra fazer. Porque ontem eu cheguei lá do sítio dos meus pais. E aí, foi a conta de eu arrumar alguma coisa aqui pra gente comer. Eu fui editar vídeo. Eu terminei o vídeo, já era quase dez da noite. Então assim, eu finalizei a edição do vídeo e fui dormir. Porque eu estava muito exausta, gente. Estava cansada demais. Aí hoje eu acordei, né? Eu acordei, era oito e pouquinha. E aí agora eu vou passar o meu café, que eu tô cheia de coisa pra fazer. Primeiro eu tenho que organizar a casa. Porque eu fiquei esses dois dias lá, então eu não lavei roupa, né? E fui fazendo o básico, né? Eu deixava a cama arrumada e a louça limpa. Só que ontem, gente, eu esquentei o jantar pra gente e não tive força pra lavar a louça. E ontem o meu esposo também estava muito cansado. Porque assim, ele acorda muito cedo, né, gente? Ele acorda por volta de 5h20, 5h30. Então, ontem foi um dia intenso no trabalho dele. Muitas pessoas estão perguntando de que ele está trabalhando, né, gente? Ele está trabalhando como salgadeiro, tá? Então a demanda é muito grande. Tem dia que ele faz cerca de 400 salgados. Tem dia que é 300 salgados, tá? Ele faz pastel gaúcho, frito e assado. Ele faz cigarrete frito e assado. Grande, tá? Pra uma lanchonete. Então a demanda é bem grande. E aí ele fica em pé o dia todo fazendo, né? E a produção é assim, ó. Sem parar. Então tem dia que ele chega muito cansado. Ontem foi um dia que eu e ele estávamos assim, extremamente cansados. Era visível ver o cansaço na gente. Então nem ele conseguiu lavar, nem eu consegui lavar. Então eu deixei pra fazer tudo hoje, né? Então eu tenho muita roupa pra lavar hoje. Vou ver se eu consigo lavar com o restinho de sabão que eu tenho ali. Porque assim, gente, já era pra não ter feito compra semana passada. Só que não dava tempo aí essa semana, teve esse negócio da minha mãe. Hoje eu tenho que fazer compra. Porque já acabou basicamente tudo aqui em casa, gente. Acabou o detergente, acabou a água sanitária, acabou o sabão em pó, acabou o sabonete, acabou, mas o que acabou? Acabou farinha de trigo. Eu só tenho um pouquinho aqui, mas acabou... Ai, gente, acabou o tempero. Acabou muita coisa, sabe? Então assim, estamos... Hoje eu vou fazer a última mistura que tem na geladeira, que não tem mais nada. Então hoje eu tenho que fazer compra sem falta. Tem compra pra fazer. Eu tinha que gravar um vídeo hoje também, de parceria. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque eu tenho que fazer a compra à tarde, né? E agora no período da manhã, eu vou dar uma geral na casa rápida. Porque eu tenho que levar a radaça no ponto de ônibus. Porque a Maria foi pra minha sogra na sexta-feira. Então a Maria ficou lá sexta. É, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Ela foi sexta ou foi sábado? Não, ela foi domingo. Aí eu tô fazendo confusão. Então, sexta-feira, minha sogra veio pra cá. Isso. Minha sogra ficou aqui sexta, sábado e domingo. Quando foi domingo à tarde, a minha sogra foi embora pra casa dela e levou a Maria Clara pra passar uns dias lá, aproveitar as férias. Então a Maria ficou lá finalzinho de domingo, segunda, terça e quarta, né? Aí a radaça vai hoje pra lá. Maria vem. Falei, mas por que as duas não vão juntos? Gente, por que a minha sogra não dá conta das duas? Porque as duas são muito elétricas e elas brigam bastante. Gente, então essa fase é muito complicada. Então uma vai primeiro, aproveita, animada, né? Com a vovó e depois vai a outra. Cada uma aproveita a vovó da sua forma, sabe? Então a Maria foi. Hoje a Maria volta e a radaça vai pra lá. Então 10 horas ela vai vir, né? De ônibus. Aí eu vou me encontrar com ela pra levar a radaça. E aí eu pego a radaça. Quer dizer, pego a Maria e a radaça vai, tá? Passar uns dias lá na casa da vovó. Aí a radaça no domingo, ela vem. Porque aí ela já vem junto com a minha sogra pro churrasco do pai. Ó o churrasco. Pra feijoada do pai, né? No aniversário do pai. Tá? Enfim, gente. Eu vou passar o meu café. Vou tirar o meu pijama. Vou dar uma geral nessa casa, né? Porque tá precisando deixar tudo organizado. Vou tentar fazer isso antes de eu ir lá levar a radaça. Que aí na hora que eu voltar, já vai ser a hora de eu estar fazendo o almoço. Que aí depois do almoço eu vou trabalhar em edição de vídeo. Vou gravar algumas coisas que eu tenho que gravar. Tenho que fazer algumas fotos também. E depois que fizer isso eu espero o esposo chegar pra gente lá fazer compra. Fazer a compra do mês, tá? Mas aí vocês vão acompanhar no dia de hoje. Espero que vocês gostem. Sejam bem-vindas a mais vlog, né? E vamos que vamos viver mais um dia na graça de Deus. Café tomado, roupa trocada. Vamos começar a organizar essa casa. A cozinha tá nessa situação que vocês estão vendo. Então eu tenho que lavar aqui. E eu tenho que dar uma geral na roupa, gente. Porque tem muita roupa pra lavar. Tem mais lá no banheiro. Só que eu tô sem sabão, né? Meu sabão em pó acabou. Meu sabão líquido acabou. Eu peguei um pouquinho com a mãe pra lavar umas roupinhas. Mas eu acho que o que tá aqui... Deixa eu ver se vai dar pra colocar pelo menos uma maquinada. Esse mês, gente, passou muito do dia que eu faço compra, sabe? Eu faço compra no dia 20, 21, 22. Já vai... Hoje já é dia 20... Oi? Hoje é quinta? Não, hoje é dia 27, né? Hoje é dia 27. Deixa eu ver, gente. Ah, dá pra colocar uma máquina pequena de roupa. Eu vou colocar aqui e bater. Hoje é dia 27 e eu não fiz compra. E também... Quando é férias... Eu não sei... Na casa de vocês, mas férias aqui gasta mais. As crianças comem o tempo todo, gente. Então, assim... As coisinhas de lanche, acabou. Acabou o biscoitinho delas. Acabou o pão de forma. Eu fiz muito bolo, muito bolo mesmo. Eu tava fazendo bolo praticamente um dia sim, um dia não. Então, assim, gente. Zerou tudo, sabe? Acabou tudo. Graças a Deus, né? Sinal que elas estão com saúde, por isso que tá comendo. Mas aí... Chegou num ponto que já não tem como, né? Então, hoje eu tenho que fazer compra urgente. Então, eu vou bater essa roupa aqui. Não vou encher muito a máquina, não. Só vou bater uma roupinha colorida. Que é a que mais tem. Eu já arrumei a malinha da Radassa. Porque aí na hora que a minha cunhada me ligar, eu pego o carro e vou. Mas aí ela já tá pronta? Ela tá lá trocando roupa? Enquanto isso, eu vou tentar adiantar o que eu posso aqui na casa, né? Aí vou usar. Deixa eu ver se tem amaciante, né, gente? Deixa eu ver. Ah, tem um restinho. Dá uma tampinha ali, mais ou menos. Dá pra usar. Aí vou colocar aqui, deixa eu bater, que já me adianta, né? Essas aqui, que a Radassa brincou lá no sítio. Deixa eu acordar a roupa, gente. Misericórdia. No vídeo ainda não tá aparecendo tanto a sujeira do jeito que tá. Essa aqui eu vou esperar fazer compra. Pra não comprar sabão em pó e colocar de molho. Tem que colocar de molho, gente. Senão não limpa não, né? Aí vou pôr aqui uma maquinadinha bater. Que aí enquanto ela vai fazendo o trabalho dela, eu vou fazendo o meu, né, gente? É assim. E graças ao bom Deus que nós temos a nossa amiga dona máquina, né? Porque se não fosse ela, coitada de nós, né, gente? Misericórdia. Mais com criança, tanto de roupa que dá. Imagina, fica o dia todo. Quando eu não tinha máquina, tinha um tanquinho, né? O tanquinho também ajuda muito. Oi, filha. Vê se vai ficar legal com essa roupa aí. Rosa com preto combina. Não, mas essa roupa aí não combina com bota, filha. Tá? Não, não combina. Tem que ser com o tênis, tá bom? Mas qual tênis? Então, você põe outra roupa se você quer ir de volta, velho. Tá. Qual roupa que eu coloco? Aí você dobra essa daí e guarda, tá? Coloca a calça jeans. Aquela de boca larga, sabe? Uhum. Coloca ela e... Eu queria ter uma blusinha xadrez. Não tenho. Vai trocar... Vai se trocar então, filha, pra não atrasar? Não vai se fazer. Sem fazer bagunça no guarda-roupa. E dobra esse conjuntinho e guarda, tá? Fica de olho, gente. Nossa, eu tô toda... Cheia de frizz. Ontem eu dormi... Vocês viram que eu lavei o cabelo no último vídeo? Dormi de cabelo molhado, gente. O que é que eu queria secar, né? Não sei o que é o cabelo. Aí hoje o cabelo tá que tá, coitada. Tá todo esgrenhado. Pronto. Vou pegar as roupas que estão na banheira. Pra colocar aqui. Pra lavar a roupa colorida. Eu vou pegar as roupas que estão na banheira. Eu vou pegar as roupas que estão na banheira. Eu vou pegar as roupas que estão na banheira. Eu vou pegar as roupas que estão na banheira. Eu vou pegar as roupas que estão na banheira. Eu vou pegar as roupas que estão na banheira. Eu vou pegar as roupas que estão na banheira. Eu vou pegar as roupas que estão na banheira. Eu vou pegar as roupas que estão na banheira. Oh, 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 oh I used to think the world of you Gente, do céu, a hora não passa, ela voa, né? Eu fui resolver a questão do meu painel, que até hoje não trocaram, aí eu liguei, né, pro suporte pra ver o que ia se suceder. Isso aí eu fiquei 20 minutos em ligação com eles e acabou me atrasando. Minha cunhada já tá vindo, tá? Você já tá ali me esperando, gente? Vou colocá-la aqui, vou lá entregar a daça e pegar a maricota. Você coloca a minha mochila? Vai. Coloca o cinto, tá? Gente, tô no ré de calor com essa blusa minha. Gente, fui chamar, ela tava lá arrumando a cozinha, aí fui chamar a daça, né? Falei, vamos radar, essa menina não respondi. Falei, gente, não é possível. Não é que a menina dormiu, gente? Dormiu essa dona radaça. Dormiu, tá bom, né? Nossa, aqui hoje tá cheio de carro e tem que manobrar 700 vezes pra sair de casa. Então vamos lá, né? Os carros, às vezes eles pararam na garagem deles, eles param na rua. Não, mas pode parar na rua, filha, porque hoje tem muitos. É porque quando... É porque quando tá assim... Esse carro é bruto, né, gente? Ele não tem direção. Então, menina, pra virar ele, haja força. Vou encostar aqui, mas na frente... Se eu vou dar uma fechia a porta, amor. Se eu tô com isso, ela fica. Se eu tô com isso, ela fica com essa menina. Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Foi, eu fiz xixi hoje na casa da vovó, mas eu fiz xixi de noite Pois é, gente, hoje teve um pequeno acidente e ela fez xixi na cama Tanto tempo que Maria não faz isso, né? Acontece, né? Eu dormi na casa da Vivi Foi, na casa da amiguinha Vivi E agora nós vamos pra casa Já entreguei a Radassa à minha cunhada Nossa, gente, que correria misericórdia Agora vamos pra casa que a mamãe tem que fazer almoço Três dias A Radassa vai ficar hoje, quinta, sexta e sábado Aí domingo ela vai embora com a vovó Ela vai ficar quatro? Ela vai ficar três dias Entendeis, pequena moça? Mamãe, eu fui no campo, levei a Vivi Peguei um cachorrinho O branco Depois o marrom E o pretinho não veio Não, mamãe? O pretinho Tem a pipoca, o marrom eu esqueci E o pretinho Só tem três E a mamãe é preta A mamãe Oi Ontem A laica Ela subiu em cima Da pipoca Ela subiu em cima da pipoca? Meu Deus Ela tá chorando Ela tá chorando até hoje Até hoje ela tá chorando? E ela tava chorando ontem Chorou hoje Chorou muito Chorou muito, amor Sim Mamãe tava contando pra ela, pessoal Que o sítio da vovó Já tá pronto Que a mamãe foi lá pintar E que sábado a gente vai dormir Na casa nova da vovó No sítio novo da vovó Né, filhinha? Né mesmo? Sim, né? Nossa, que calor Você vai ter campainha? Sim Não Você gosta de campainha? Sim Ontem eu ficava me mordendo A moça Do lado da casa da vovó Me morder Te mordeu, filhinha? E eu peguei um Você pegou um? Aham Antes de ontem Antes de ontem O papai tá pro trabalho O papai tá pro trabalho Só tá a mamãe A vovó saiu também Pra roça? Não, a vovó foi no centro Comprar algumas coisas pra roça Aí de tarde você vai ficar com a vovó Você quer ficar com a vovó? Ela vai pra roça? Hoje não Amanhã Amanhã ela vai Mas você não pode amanhã não Porque amanhã ela vai levar a mudança A gente vai no sábado A gente vai esperar a Teté chegar O papai chegar do trabalho E aí a gente vai juntos Aí a gente vai ficar lá e vai dormir Misericórdia, gente Que calor que tá fazendo hoje Vai entender Semana passada um frio Que ninguém tava aguentando Olha onde eu tô Você tá cheia de casaco, né? Ui, que calor, tô suando Mas agora vamos lá Que eu tenho que acabar de arrumar a casa Fazer nosso almoço Mãe, eu tô com blusa de calor Blusa de frio do balé Tênis Deita nossa Meia Ó gente, a cozinha Eu já tinha dado um jeito, né? Nossa, olha que diferença Aí deixei a louça ali secando Porque eu vou fazer almoço A roupa eu já coloquei pra bater A mesa aqui, ó Eu já limpei Já arrumei a mesa também Tá esse casaco aqui da mãe Que eu tenho que dar ela O meu quarto eu já tinha arrumado Só vou guardar aquela roupa que tá lá Mas tá organizado aqui O quarto das crianças A daça arrumou Então tá arrumadinho também, ó Aí já tá arrumadinho também, gente Agora, deixa eu baixar aqui Que tem alguém ali no banheiro, né? Eu vou ajeitar a sala Ó, tenho que ajeitar a sala Que tá uma muvuca E aí, gente, o que eu fiz, né? Eu abri os produtos de novo Porque eles pediram a foto Do produto que veio errado Aí, o que acontece? Eu mandei um e-mail, né? Pra empresa que eu comprei e tal Aí a empresa não havia me respondido Eu tava esperando esse tempo todo Não havia me respondido Aí, gente, o que eu fiz? Eu resolvi ligar pro suporte da empresa, né? Aí eu liguei pro suporte Falei com eles E aí a moça me pediu, né? Desculpa e tal Ela falou que realmente foi um erro da transportadora Mas que eles iriam ver como que vai resolver Porque o prazo de troca é de sete dias E já passou de sete dias Aí eu expliquei pra ela Que o que aconteceu foi que Na nota fiscal estava o painel que eu comprei E só quando o montador foi abrir Que ele viu que era outro Então eu já mandei Vamos ver o que eles vão me responder, né? E aí agora é aguardar de novo Aí tá ali, é aberto Vou deixar assim por enquanto Depois eu fecho, sabe? Mas agora eu vou organizar essa sala Que tá esse ninho de mafoafo Aí depois que eu organizar a sala Eu vou varrer toda a casa Fazer uma manutenção no banheiro Pra gente fazer o almoço, né? Pra mim fazer o almoço Pra mim e pra Mariazinha E vou postar o vídeo Porque eu tenho que postar o vídeo agora No YouTube pra vocês E como eu disse, gente Esquentou, né? Hoje tá calor Então vai entender a temperatura daqui Tá um dia lindo, ó E bem quente, gente Então deixa eu continuar A minha organização por aqui Pra depois eu ir lá fazer O nosso almocinho Tick tock The clock keeps ticking I don't know What I should do And I wish you Would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance But now I Don't know where you are I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you My heart keeps on bleeding I have scars The ones that heal in They're all there Because of you It's my fault I messed it up and I should have treated you much better So much better I'm thinking of you Pronto, gente! Prontinho! Casinha toda em paz, gente! Agora sim, tá tudo ajeitadinho Dei uma manutenção no banheiro Coloquei pato na privada Limpei aqui o espelho Barrei todo o chão da casa Coloquei os tapetes no lugar Ó, tá tudo organizadinho agora Ó, sala também Já está organizada Barrei o tapete Tudo limpo, gente! Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o nosso almoço São 11h30 agora Vou fazer o nosso almoço Eu tirei uma carninha aqui De panela pra fazer Ó, aí vou fazer Carninha de panela Arroz, feijão E uma saladinha Vou fazer essa carne com legumes Que eu amo Batatinha, cenoura, né? Aí vou fazer Fogão, arroz fresco Feijão Uma saladinha E vai ser isso pro nosso almoço Simples, rápido Não tão rápido Porque eu tenho que esperar O tempo da carne, né? Mas assim, é fácil de fazer E gostoso Não, assim? Mãe Eu queria um larguinho Você quer um grande? Um brinco grande? Um larguinho Como assim um larguinho? Que fica pra baixo Ah, tá Um brinco grande Mamãe vai pegar Ela quer um brinco emprestado? Pra colocar na elefanta dela, né? Mamãe pega pra você um Vou te emprestar um, tá bom? É Eu trouxe da casa Vou te dar uma argola Pra você brincar Pode? Uhum Você coloca Vamos pegar aqui pra ela Pra ela pôr na elefanta dela Já tenho um alho triturado Vou usar ele mesmo Vou só triturar uma cebola Pra refogar a carne Mas antes eu vou Lavar o arrozinho Aqui pra gente Eu já acostumei, gente A lavar o arroz, sabe? Eu sei que muita gente fala, né? Que tira o nutriente do arroz Mas, nossa Quando eu faço o arroz com a água Não sei, gente Eu não Sem lavar Não dá Já acostumei a lavar Se eu não lavar Eu sinto que tô fazendo Uma comida boa, entende? Eu não tenho que lavar, né? Aqui ela Aí, gente Ela colocou uma argola Maravilhosa Como que é o nome Da tua elefanta? Eu não tenho Você não deu nome pra ela? Tem que dar um nome pra ela Mãe O gato da Vivi Eu tenho nome de gatuno Gatuno? Uhum E a alcinha dela Eu chamei de De que? É Gatuno do balé Hum? Gatuno do balé Larissa? É Eu chamo ela de Larissa Chamou ela de Larissa? E o Hum O primeiro que eu disse Hum O gatuno Eu chamei de Gagá É? E como que você vai chamar Sua elefanta? É E Hum Ela A menina Hum Que eu dei nome Que de Da Que eu dei nome pra ela De ursinho Hum Eu dei Como que é O nome dela mesmo? De que? Daquela ursinha Qual ursinha? Daquela lá que tem o nome Da tia Larissa? Tia Larissa? E Cuidado que a cebola Vai ardecer o olhinho E Hum Hum Fala O apelido dela é Lala Lala? E o Colorido Hum Eu chamei de Dolorido O apelido Dolorido? Dolorido E como que vai ser o nome Da sua elefanta? Tem que colocar o nome dela Lauritia Lauritia? Isso vai ser o nome dela? Laura Laura? Hum Então leva ela pra lá Senão Ela pode Ela pode Sujar de cebola De carne Ó Gente Dei uma fritadinha boa Na carne Não começou a agarrar no fundo Aí essa hora que eu gosto de colocar água aqui Ó Pra colocar na pressão Vou colocar água quente Pra facilitar o processo, né? Aí na hora que pegar a pressão Eu marco 40 minutinhos Depois eu volto pra colocar os legumes Bom, gente Acabei de tirar a pressão da panela Já coloquei a batata e a cenoura picadinha aqui Aí quando pegar a pressão Eu marco mais 15 minutinhos Mas o feijão e o arroz já tá pronto Eu já até lavei a locinha Inclusive fiz um bolo, gente Tá até um bolinho assando ali, ó Aí eu escutei a máquina Acabou de bater a roupa Eu vou estender a roupa Enquanto a panela Pega a pressão E finalizamos a Carrinha, né? E aí a gente vai almoçar Eu e Maricota Maria até comeu uma banana agora Porque ela tava morrendo de fome Que normalmente a gente sempre almoça Meio dia E o nosso organismo acostuma, né? Mas hoje a gente vai almoçar Um pouquinho mais tarde Agora só meio dia e meio Então vai ficar pronta a carne Mais ou menos 15 pra hora 10 pra hora, né? E aí a gente almoça, tá? Enquanto isso Eu vou estender a roupinha Vou estender esse varal de dentro Aqui mesmo Vou tirar essas toalhas Colocar a roupinha aqui pra secar E aí a gente vai almoçar Prontinho, gente Carninha pronta Ficou uma delícia Já dei a Maria Ficou, nossa gente, perfeita Vou colocar o meu almoço Almoçar Arrumar essa cozinha Que aí depois do almoço Eu tenho algumas coisas Pra me gravar E depois fazer compra Prontinho, gente Cozinha limpa Limpei aqui o fogão Já guardei toda a louça Tá tudo limpinho aqui E o bolo E o bolo já até ficou pronto Gente, ó Fiz o bolinho mesclado Que é o que eles amam Aqui em casa A gente ensinei pra vocês Várias vezes, né? Fica bem gostoso esse bolo Acabei de tirar do forno A casa tá cheirando A bolinho, né? E já temos uma cozinha limpa Graças a Deus Bolinho pronto Pra quando o esposo chegar A Maria também tomar café A tarde, né? Então tá tudo prontinho, gente Agora eu vou me arrumar rapidinho Porque eu tenho que fazer Umas fotos pra uma empresa Então eu vou fazer essas fotos Depois dessas fotos Eu tenho que sair com a minha mãe Eu vou numa lojinha Que ela quer ir Porque ela vai vender O rack dela Sabe lojinha que compra Móveis usados? Então a gente vai levar O rack dela pra vender Porque ela vai lá No novo sítio Ela não vai usar esse rack mais, né? Ela vai colocar suporte Na parede Então a gente vai lá vender Esse rack E ela quer que eu vou com ela Eu vou com ela Porque na hora que eu voltar, gente Vai ser a hora de eu ir Fazer compra mensal Porque o esposo chega do trabalho E a gente vai Então primeiro eu vou me arrumar Vou me dar um trato, né? Dar uma ajeitadinha aqui na cara E tirar a foto Que eu preciso de fazer pra empresa Depois eu já saio com a mãe Bom, gente Já saí com a minha mãe Né? No lugar que eu falei Que tinha que ir Voltei Aí fiz Algumas coisas ali no computador E agora eu vou lá fazer compra Aí eu vou encontrar Com o esposo no mercado Ai, garrou ali Que ele já vai direto Do trabalho Dele Então é isso Vou lá fazer minhas Comprinhas então Bom, gente Acabei de finalizar O vídeo de compras mensais Com vocês Foi um vídeo separado, né? E agora Vamos continuar O nosso vlog, gente Eu vou compartilhar com vocês Guardando as compras mensais, né? Tá aí um segredo Pra fazer principalmente Caber as coisas No meu congelador Porque minha geladeira É pequena Mas vamos ver, gente Eu não comprei muita coisa Justamente pra caber, né? E conforme for acabando Eu vou fazendo açougue, né? Porque não cabe tudo Mas com esses armários aqui, gente Ó, eu não passo mais aperto Porque quem é antigo aqui no canal Lembra que eu passava um aperto danado Pra guardar a compra do mês, né? Mas agora que eu tenho esses armários Graças a Deus, né? Porque Deus é muito bom Então ficou fácil de guardar as compras Aí agora eu vou chamar a minha ajudante Ô, ajudante Você vai me ajudar a guardar a compra? Toca aqui, então Cadê o carrinho? Vai lá pegar o carrinho Elas pegam o carrinho delas de compra, gente E ela me ajuda mesmo Eu fico ali E elas vão trazendo as coisas Vou pedir ajuda O meu segundo ajudante Segundo ajudante Jogar jogo Hã? Jogar jogo Faltou serviço? Faltou nada Vem cá pegar só os pesados Pra mim, paixão Aí o paixão traz as coisas pesadas Maria traz as coisas pequenas E esse eu vou comer esse Esse aí você vai comer? Você gostou do que a mamãe trouxe? Como que fala? Obrigada Obrigada e mais o quê? Pra quem que a gente tem que agradecer? Muito obrigada Não, mas pra quem que a gente tem que agradecer? Que dá Hã? Quem? Fala Jesus Jesus, isso mesmo A gente é muito grato por Deus Né? Suprir as nossas necessidades Então, ó Toda vez que você fizer compra na sua casa Agradeça a Deus Abençoe A tua dispensa Porque Deus é muito bom Isso aí, filha É canjica Mamãe vai fazer canjica No aniversário da data Quem gosta de canjica? Eu quem? Eu Eu quem? Maria Maria o quê? Ai Maria o quê? Vamos lá, gente Bora guardar essa daqui Que eu ainda tenho que editar vídeo pra vocês É correr demais I didn't know I was telling a lie It's been a long day for sure Letra How could I resist your smile? Can we move on as before? I could wait for a thousand years But it won't do us any good Will you bet if you get the chance? I know I surely would Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao 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 passo a passo